MÚSICA Decifrando o passado O Alcorão Um dos livros mais influentes de todos os tempos Um texto sagrado pelo qual vivem mais de um bilhão de pessoas Todavia contém muitos mistérios Ele tem a capacidade de provocar muitos significados Você tem textos claramente em que Deus fala sobre a paz e a misericórdia etc Mas você também tem textos que lidam com a violência e a guerra Das origens místicas do Alcorão no deserto Até seus horrendos alertas sobre justiça e vingança O que há no cerne dessa escritura sagrada? Quais são os segredos do Alcorão? Decifrando o passado Os segredos do Alcorão Parte 1 Ouçam algumas das palavras mais poderosas da história São a energia que impede uma das religiões que mais cresce no mundo Ecoam há mais de 1400 anos em bilhões de vozes São as palavras do livro sagrado do Islã O Alcorão Os muslims acreditam que o Alcorão É algo que foi revelado por Deus Diretamente para o profeta do Islã Não é apenas o que Deus inspirou o seu profeta Ou dizer a história de algum evento importante É realmente o mesmo mensagem de Deus para o mundo Em árabe, Alcorão significa a recitação A escritura deve ser lida em voz alta Ao fazer isso, os muçulmanos acreditam comunicar-se diretamente com Deus Ao folhear o texto sagrado Pode-se ver semelhanças entre o Alcorão E as escrituras judaica e cristã Todas falam de um Deus todo poderoso E contam algumas histórias similares Muitos veem o Alcorão como um livro envolto em mistério Seus versos, considerados como o mais belo texto em árabe São um labirinto linguístico Mais poesia que prosa E seu formato dificulta o entendimento Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não segue cronologia nem narrativa Seus 114 capítulos, ou suratas São ordenados por tamanho Os mais longos no início E os mais curtos no final É isso, quase o que nós dizemos em moderno tempo As uma espécie de consciência Estilo para ele As uma espécie de misteriosidade O curioso leitor, em ler o texto É deixado de perguntar Não conta, por exemplo, a história de Muhammad Não conta nem conta a história do mundo Tem referência ao início do mundo Ao Deus a criação Mas você não vai encontrar no início do Koran Os muçulmanos não veem o Alcorão como uma história Mas como a mensagem de Deus para a sua criação Um guia para manter os fiéis no caminho certo Não é fácil decifrar o significado do Alcorão Não há um centro religioso no Islã Um Vaticano que diga aos fiéis Como se orientar no texto complexo Cada pessoa entende a escritura A seu próprio modo Então, o que o Alcorão diz de fato E o que isso realmente significa As palavras pelas quais os muçulmanos vivem hoje Foram reveladas em um certo ponto da história A uma pessoa em um lugar específico O relato tradicional muçulmano do Alcorão Começa 1400 anos atrás Em um local estéreo da Península Arábica Essa terra remota Era habitada por beduínos nômades E tribos permanentes Os muçulmanos referem-se a essa época Como Jihilia A Era da Ignorância No meio do deserto Rodeada de montanhas por todos os lados Ficava Meca O centro social, econômico e religioso da Arábia Meca era o local de reunião Para muitas linhas de pensamento religioso Alguns árabes da época Adotavam a fé judaica ou cristã E as histórias e doutrinas dessas crenças Eram bem conhecidas por toda a região Mas o panorama religioso da Arábia Do século VI Era dominado pelos que acreditavam Em uma multidão de deuses Todos os anos Peregrinos iam à Meca Para orar na Caaba Um santuário que se tornara um panteão Com uma míriade de divindades e ídolos Eles acreditavam na existência do Deus Mas o Deus era muito distante Para se conectar com as atividades De todos os seres humanos Então, esses ídolos Seriam os intermediários Entre eles e o Deus Em meados do século VI Havia 360 ídolos na Caaba A peregrinação anual ao santuário Trazia enormes benefícios econômicos Para a tribo que controlava o lugar Os coraixitas Os coraixitas juntaram grandes riquezas Os líderes eram ricos Mas a maioria dos habitantes Vivia em extrema pobreza A escravidão era normal em Meca As meninas eram consideradas sem valor E muitas vezes enterradas ao nascer Foi em Meca que nasceu Muhammad ibn Abdullah No ano 570 d.C Um menino pobre que se tornou O profeta de uma das maiores religiões do mundo Os muçulmanos consideram blasfêmia Mostrar qualquer imagem de Maomé Pouco se sabe do início de sua vida E os relatos existentes Foram escritos mais de 100 anos Depois de sua morte As histórias dizem que Quando Maomé tinha 6 anos Seus pais morreram Mas Maomé tinha o apoio de um tio poderoso E aos 25 anos Era um comerciante bem sucedido O líder de uma caravana Com fama de negociante astuto Maomé era também um homem íntegro E chamou a atenção de uma viúva idosa e rica Chamada Khadija Que o contratou para comandar sua caravana Logo depois Ela lhe propôs casamento Segundo as biografias muçulmanas tradicionais Maomé conseguiu sucesso financeiro E teve um casamento feliz Mas lutava para achar significado Em um mundo com tanta pobreza e injustiça Maomé começou a questionar As religiões tribais Que adoravam múltiplos deuses Foi em um desses retiros Em uma caverna perto de Meca Que Maomé teve a visão Que mudou o curso da história Naquela caverna Segundo a tradução muçulmana A palavra de Deus foi revelada Desencadeando eventos Que moldaram o mundo que conhecemos Cinco vezes ao dia Os muçulmanos voltam-se na direção de um farol E oram Esse farol é a cidade sagrada de Meca Localizada na Arábia Saudita Mas no início do século VII Meca O local mais sagrado do Islã Era um centro de adoração pagã E uma cidade repleta de injustiça social Isso é Até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo O Alcorão Segundo a tradição Um negociante de 40 anos Chamado Maomé Isolava-se com frequência Em uma caverna Nos arredores de Meca Para refletir sobre um mundo Que considerava cada vez mais opressivo No ano 610 Durante um de seus retiros meditativos Na caverna Maomé foi subitamente dominado Por uma presença avassaladora Ele sentiu uma pressão Ele sentiu essa pressão Em seu corpo Ele estava envolvido Por essa escuridão Ele sentiu como seia Ele estava se sentindo De uma mão gigante E sanguí Ele conseguiu nem respirar E em sua mente Ele ouviu essa voz E a voz disse Reaprenda Reaprenda Surata 96, versículo 1 Recita, em nome do teu senhor que criou, criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. Ensinou à humanidade o que esta não sabia. Este é um momento muito importante, porque é o momento em que o Mohamed desce de ser um businessman ordinário meccan, preocupado com a sociedade, e de repente se tornou o que na tradição bíblica se chamou de profeta. E como a maioria dos profetas, ele não quer nada de fazer com isso. Preocupado com a própria sanidade, Malmé procurou Khadija. A revelação na caverna marcou o início de 22 anos, em que Malmé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram curtos, simples, e desafiavam as práticas pagãs de Meca, evocando a adoração a um Deus único. Surata 73, versículo 8 Nos primeiros anos de revelações, Malmé decorava os versos, e só os dizia a sua esposa e amigos íntimos. Gradualmente acreditou que fora chamado à profecia, e tinha o dever de transmitir aos outros as palavras santas que guardava em sua mente. Por fim, no ano 612, o profeta relutante foi até o centro de Meca e começou a pregar. O Deus de quem Malmé falava era glorioso e compassivo, mas também irado. O profeta disse que haveria um dia de julgamento em que as ações cometidas na terra teriam consequências. Era uma mensagem poderosa, mas não nova. Malmé deixou claro que o Alcorão era a mesma revelação feita aos judeus e aos cristãos há séculos. Uma mensagem sobre a orientação de Deus para a humanidade. Mas dessa vez a revelação chegava ao povo árabe pela primeira vez em seu próprio idioma. O profeta nunca disse que eu trouxe um novo relutante. A mensagem bringing o mesmo mensagem que foi trazido por tantos e tantos de essas figuras extraordinárias em nossa história. A mensagem que foi trazido por tantos e tantos históricos. Mais e mais de novo, o Coran diz que não se esqueça o que aconteceu com Abraham quando... E aí ele vai contar uma história sobre Abraham. Não se esqueça o que aconteceu com Joseph. E aí ele vai contar uma história sobre Joseph. E o interessante sobre isso é que essas histórias são apresentadas em uma versão de leitura. São uma versão de leitura de essas histórias. Segundo os muçulmanos, um dos aspectos mais notáveis do Corão é que Maomé memorizou as revelações como lhe vieram. E depois a recitou a seus seguidores. Embora houvesse uma forma de escrita árabe na época, poucos sabiam ler e escrever. Maomé não era exceção. A credência no islam é que o Muhammad era ilítero. O que isso descreve, por exemplo, é, por um lado, o fato de que ele não ter escrevido essas revelações. Por outro lado, a questão é como eles são preservados. Os seguidores de Maomé decoravam cada nova revelação que ouviam, acrescentando cada verso à lembrança mental dos já existentes no Alcorão. Na cultura em que viviam, esses feitos de memória não eram surpreendentes. As sociedades que estamos falando são culturas orais. Então, em uma sensação, a cultura oral em que o Muhammad viveu, permitiu que as pessoas escutem algo por uma vez, ou até duas vezes, e tiverem a capacidade de memorizar isso e ser capaz de recitá-lo verbatim. Conforme o conjunto de revelações crescia, Maomé continuou a pregar nas ruas de Meca e formou um pequeno grupo de convertidos. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos, que quer dizer, aqueles que se submetem a Deus. A mensagem de Maomé atraía especialmente os pobres e necessitados, que ouviam sua vida ressoando nos versos que clamavam por justiça social, pela libertação dos escravos e pela caridade aos carentes. Alguns foram convertidos à mensagem do Alcorão ao serem seduzidos pela beleza da linguagem, que consideravam tão perfeita que demonstrava a existência de Deus. Mas nem todos se encantaram com a pregação de Maomé. Sua mensagem, que não reconhecia a divindade dos ídolos da Caaba, enfureceu a tribo dos coraixitas por ameaçar seu poder. E se você não precisassem de nada entre você e esse Deus, então não há razão para os ídolos. E se não há razão para os ídolos, então não há razão para a Caaba. E se não há razão para a Caaba, então não há razão para a ascensão de Meca como esse capital social e econômico do Arabismo. Os coraixitas e os habitantes de Meca não toleravam as dezenas de seguidores da mensagem de Maomé. Os muçulmanos foram brutalmente perseguidos. Alguns foram espancados nas ruas, outros torturados. Por nove anos, os muçulmanos suportaram o abuso, sem vacilar em sua crença de que não há outro Deus, se não Alá. Maomé foi protegido por sua rica esposa e pelo tio poderoso. Mas quando ambos morreram, o profeta e seus seguidores perceberam que tinham de fugir de Meca. Com um novo local, iniciou-se um novo tipo de mensagem no Alcorão. Com ênfase na lei e com uma doutrina para a guerra. Por doze anos, a partir de 610, os muçulmanos acreditaram que o profeta Maomé recebia revelações divinas e ouviram sua pregação na cidade de Meca. Mas a vida ficou cada vez mais perigosa para os seguidores de Maomé. Os líderes da cidade rejeitaram a crença muçulmana em um único Deus, perseguiram os fiéis e colocaram a cabeça do profeta a prêmio. Então, em 622, a sorte de Maomé mudou, com um convite de fora da cidade. Um grupo de pessoas de um oásis que veio à Meca, procurando alguém para arbitrar a disputa que eles estavam comendo. Maomé, como profeta, foi considerado como uma pessoa ideal para esse trabalho. E, eventualmente, eles concordaram a tomar não apenas Maomé e sua família, mas também um grupo de todos esses muçulmanos. Aos poucos, clandestinamente, a pequena comunidade muçulmana percorreu os 320 quilômetros até Yatrib, que desde então passou a se chamar Medina, a cidade do profeta. O novo local colocou Maomé em uma nova posição. Em Medina, o profeta continuou a oferecer revelações a seus seguidores, mas a natureza dessas mensagens era bem diferente. Segundo os muçulmanos, os versos refletiam o status de Maomé como líder e acrescentavam um novo elemento à mensagem, um guia prático para criar e governar uma sociedade. Os versos são, basicamente, sobre uma sociedade que precisa de regulamento. E, portanto, a coisa mais impressionante sobre o período de Medina é a lei, ou, praticamente, toda a legislação que inclui o Corãn, vem do período de Medina. As revelações tradicionalmente associadas à Medina estabeleceram as bases da lei islâmica e incluem regras sobre todos os aspectos da vida, desde a proibição do álcool até a permissão para que as mães amamentem por dois anos. Os versos tinham regras sobre herança, novos direitos para os órfãos e os escravos, e estabeleceram um novo status das mulheres na sociedade. Mas o significado de algumas leis nem sempre era claro, e muitas são ainda debatidas. Um exemplo. Será que o Alcorão permite a poligamia? Surata 4, versículo 3. A primeira vista, esse verso parece direto, mas os estudiosos dizem que tais versos podem ser interpretados de outra forma. Alguns dizem que isso significa que você pode ter quatro vidas. Alguns dizem que você pode ter uma, porque você nunca pode ter mais de uma pessoa igualmente com outra pessoa. Alguns dizem que isso só refere a uma situação específica, quando há muitas garotas garotas disponíveis, e a implicação é que você tem que ter cuidado de essas garotas. Então, nós temos que perceber que não é sempre fácil ler de texto exatamente quais as implicações são para o nosso tempo, ou para qualquer tempo. Inspirada pela mensagem do Alcorão e pela liderança de Malmé, Medina converteu-se ao Islã. As leis dos versos do Alcorão tornaram-se as leis da cidade. Foi uma comunidade que foi construída por essa revelação, que estava constantemente vindo de boca do Mohamed. Isso foi uma revelação vivendo, respirando, constantemente evoluindo. Essa revelação logo deu aos muçulmanos permissão para pegarem armas para sobreviver. Meca ainda oferecia uma recompensa pela cabeça do profeta, por este ter pregado contra suas práticas religiosas e ter ameaçado sua economia. Não iriam tolerar a posição de Malmé como líder de Medina. No ano 622, Meca declarou guerra contra Malmé e seus seguidores. Do mesmo modo como o Alcorão trouxeram leis quando a comunidade precisara delas, agora lhes deu uma ordem para se defenderem dos atacantes. Atualmente, esses versos conhecidos como versos da espada são algumas das passagens mais polêmicas do Alcorão. Os que dizem que o Alcorão incita a violência citam esses versos como comprovação. Mas os versos são mais complexos do que simples gritos de guerra. Motivados pelas revelações, os muçulmanos lutaram contra Meca por oito anos, em batalhas por toda a Península Arábica. No ano 630, os muçulmanos atacaram, e um exército de 10 mil homens citiou Meca. A cidade rendeu-se. A tradição diz que, conforme as instruções do Alcorão, Malmé foi compassivo na vitória e concedeu anistia a todos. Os habitantes converteram-se ao Islã e ao Alcorão. Mas a missão de Malmé não estava concluída. Desde o dia em que recebeu a primeira revelação do Alcorão, em 610, até fugir para Medina, 12 anos depois, Malmé havia condenado publicamente as práticas pagãs e os ídolos adorados no santuário da Caaba. Não há outro Deus, senão Alá, ele repetia, citando o princípio mais fundamental do Alcorão. Então Malmé entrou na Caaba e destruiu todas as divindades, proclamando que esse era um santuário devotado à adoração de um único Deus. No ano 632, dois anos depois de voltar à sua terra natal, Malmé morreu aos 62 anos. Com sua morte, o Alcorão estava concluído. Mas ainda não existia fisicamente, apenas na memória da comunidade. O mensageiro estava morto. Seus seguidores se empenharam para que a mensagem sobrevivesse. A tradição muçulmana diz que os versos do Alcorão foram revelados ao profeta Malmé 14 séculos atrás, durante um período de 22 anos. Seus seguidores acreditavam que essas eram as palavras literais de Deus. O profeta havia pregado sobre religião, lei e moralidade. E a nova comunidade muçulmana tentou viver conforme cada uma dessas palavras. Mas depois de sua morte em 632, os muçulmanos tinham o desafio de preservar o Alcorão, que ainda era transmitido oralmente. Então, os que viviam conforme o Alcorão, reconheceram a necessidade de colocar suas palavras no papel, criando um texto. O Islã estava começando a se expandir além da Península Arábica, e surgiam pequenas variações na recitação do Alcorão. Segundo a tradição, em 651, um comitê com a tarefa de compilar o Alcorão, foi indicado por Otman, o terceiro califa, o líder político muçulmano. O comitê devia coletar e autenticar os versos, alguns dos quais foram escritos durante a vida do profeta, mas estavam espalhados na comunidade. Os versos passavam por critérios estritos. Duas testemunhas oculares tinham de confirmar que cada verso havia sido registrado na presença do profeta, e todos os versos foram verificados, segundo as lembranças daqueles que sabiam todo o Alcorão de Cor. O texto aprovado foi reunido em um único volume, que foi copiado e enviado para as cidades da região. Otman então ordenou a destruição de todas as outras versões escritas dos versos. Os muçulmanos acreditam que o texto de Otman, concluído 20 anos depois da morte do profeta, preservou as revelações de Deus conforme pregadas por Maomé, e que o Alcorão de hoje permanece igual ao que foi revelado ao profeta. Para os muçulmanos isso é muito importante, porque significa que a escritura, que é a constituição básica da Ummah, da comunidade, é absolutamente autêntica. Os muçulmanos afirmam que essa autenticidade distingue o Alcorão das escrituras cristã e judaica. Maomé proclamou que a mensagem que recebeu de Deus era a mesma pregada por Moisés e Jesus. Mas segundo a tradição muçulmana, quando as revelações do judaísmo e do cristianismo foram escritas no Antigo e no Novo Testamentos, alguns trechos foram corrompidos. Os muçulmanos acreditam que a revelação original para Moisés e Jesus veio a ser distorcida ao tempo. Então o que temos, se você quiser, no Antigo e no Novo Testamento, são, de fato, as revelações originales e distorções, ou seja, mudanças que ocorreram por causa das condições históricas, religiosas e políticas da época. Surata 3, versículo 78. E também há aqueles que com suas línguas distorcem as palavras do livro, para que penseis que ao livro pertencem quando isso não é verdade. E dizem, elas emanam de Alá quando não emanam de Alá. Dizem mentiras a respeito de Alá e sabem disso. O Coran diz que se confirma, de uma vez, as escrituras que vêm antes, muito empatizadas, e, de outra vez, diz que se correu. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão corrige os erros nessas escrituras, inclusive alguns ensinamentos fundamentais dessas religiões. Por exemplo, a compreensão cristã da figura do Cristo. O Alcorão afirma que Jesus foi um profeta, que o Alcorão fez milagres como curar cegueira e lepra. Contudo, o Alcorão nega que Jesus fosse o Filho de Deus. O Alcorão também discorda da história bíblica da crucificação de Jesus, e diz que ele não morreu na cruz, pois Deus o fez subir ao céu. E os executores crucificaram outro homem que se parecia com Jesus. Surata 4, versículo 157 A ideia cristã de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade é um conceito que contraria a mensagem do Alcorão, de que todas as almas são responsáveis por suas ações. A morte e a ressurreição é um ato de salvação. Não funciona dentro do Islâmico. Você não pode ter essa ideia de alguém redimindo as malas de alguém outro. Os muçulmanos acreditam que foi devido às distorções na Bíblia que Deus precisou revelar sua palavra pela última vez. No Islã, acredita-se que o Alcorão, revelado a Maomé e preservado por Otman, é a única revelação divina verdadeira. O Corão é visto como a última, completa e incorruptível, e o Muhammad é visto como a última ou última profeta. Há 1.400 anos, os muçulmanos se empenham em seguir essa revelação. Mas a interpretação do texto é complexa e controversa. E eles creem que entender corretamente é a única esperança de salvação quando houver o apocalipse previsto pelo Alcorão. Surata 81, versículo 1 Quando o sol for enrolado, quando as estrelas perderem o brilho, quando as montanhas estiverem dispersas, quando os mares transbordarem, quando as almas forem reunidas, quando o céu for desvendado, quando o inferno for aceso. Será assim, diz o Alcorão, quando Deus acabar com o mundo. Embora o Alcorão seja uma escritura misteriosa e de difícil interpretação, pelo menos uma mensagem é muito clara. Verso após verso, ele alerta para o apocalipse inevitável, um dia de julgamento em que as montanhas desabarão e fetos de animais cairão do útero de suas mães. Como o Apocalipse Bíblico descrito no livro da Revelação, o Alcorão proclama que a humanidade será obrigada a prestar contas de seus atos da Terra. Como muitos versos da escritura, essas descrições refletem o local em que o Alcorão foi revelado. As imagens do paraíso e do inferno parecem criadas para um público que habitava o deserto. O paraíso é descrito como um jardim luxuriante em um oásis com muita água. Para os muçulmanos, o único modo de ser salvo no dia do juízo é seguir o Alcorão. Mas a interpretação exata do que o livro sagrado diz tem sido polêmica há séculos, em parte porque o Islã não tem uma autoridade religiosa única. O seguinte paradoxo torna as coisas mais complexas. Se Deus queria revelar sua mensagem, por que a escritura é tão misteriosa? Os muçulmanos acreditam que o único verdadeiro intérprete do Alcorão foi Malmé. Como o mensageiro escolhido por Deus, é dito que entendia todas as revelações, os versículos concisos e diretos, e também os que não eram tão claros. Assim, por toda a história do Islã, os muçulmanos voltaram-se para os relatos da vida de Malmé, para o que ele disse e fez a fim de entender o Alcorão. Mas o estudo da vida de Malmé não explicou as palavras eternas de Deus. Há séculos, diversas seitas e escolas muçulmanas discutem interpretações conflitantes. Alguns usam sua compreensão do texto para justificar o ato de matar outros muçulmanos, que acham terem se afastado da fé. Outros afirmam que o Alcorão apoia uma postura militante contra as demais religiões. O Alcorão é um documento bastante enelástico. Você pode encontrar coisas para justificar um lado ou o outro. Mas, você sabe, muitas vezes, quando eles citam de Lincoln, Washington ou Jefferson, você pode encontrar coisas que você está procurando. E é o mesmo com o Alcorão. Há 14 séculos, o Alcorão foi revelado para uma pequena comunidade do deserto. Hoje, é o fundamento para mais de um bilhão de fiéis no mundo todo. Desde a primeira revelação em uma caverna nos arredores de Meca e por toda a história islâmica, os muçulmanos buscam viver os ensinamentos do Alcorão. Cada pessoa encontra na mensagem da Escritura sua própria interpretação da vontade de Deus. O Alcorão precisa ser compreendido no contexto do que um grande escolar de islâmica disse, que seja um oceano. Um oceano é uma criatura misteriosa. Por séculos, os muçulmanos encontraram neste oceano a inspiração para amor e medo, conhecimento e lei, raiva e violência, misticismo e ritual. Sua crença no Alcorão mudou a história. Como em outras religiões, a Escritura pode inflamar paixões, evocando o pior nos que afirmam viver sua mensagem ou pode aproximar a humanidade ainda mais do divino. A Escritura pode inflamar a humanidade ainda mais do que afirmam viver sua mensagem.